E a falta de segurança na Atalaia é reclamação antiga dos moradores, dos comerciantes e agora de quem estaciona o carro em uma das principais avenidas da Zona Sul. Além dos registros de assaltos e arrombamentos a residências e estabelecimentos comerciais, também vem acontecendo com frequência os arrombamentos de veículos. Os ladrões agem sem cerimônia em plena luz do dia. No bairro Atalaia, Zona Sul da capital, comerciantes dizem estar assustados com a criminalidade. Esse empresário afirma que os crimes ocorrem quase todos os dias e com facilidade. José Muniz já teve a loja arrombada e já presenciou vários assaltos e arrombamentos a carro na região. Os meliantes estão fazendo a festa por aqui, vários arrombamentos de carro, meus vizinhos aqui. Também o funcionário já foi vítima aqui ontem, que arrombaram o carro dele, levaram o som e os outros pertences. Os criminosos atuam de várias formas. Reparem nesse vídeo. Um carro branco chega por volta das 9h44 da manhã dessa segunda-feira e estaciona num terreno da Avenida Beira Mar por três minutos. Durante esse tempo, os criminosos realizam os arrombamentos nos outros carros estacionados. Raul Kennedy foi uma das vítimas. Levaram o toca-cd, o som, eu gastei um dinheiro no som do meu carro. Não é a primeira vez que acontece isso, não é só com o meu carro. Meu patrão aí sabe que não é só com o meu carro, já aconteceu com vários. Teve casa de a gente até pagar já aqui para cliente e só no prejuízo. Só nesse trecho da Beira Mar, por mês, ocorre uma média de oito assaltos e para dificultar o trabalho da polícia, a suspeita é que os criminosos atravessam o mangue em canoas. Pouco policiamento, o senhor acha? É, de certa forma, né? Porque a polícia passa, a gente vê as viaturas passando, né? Mas não tem abordagem, né? É um trabalho difícil também para a polícia, a gente reconhece. Mas eu acho que se tivesse um pouco mais de empenho, um pouco mais de presença na praça, principalmente aqui, que é próxima ao Palácio de Veraneiro, acho que a gente teria um resultado melhor. A assessoria de comunicação da Polícia Militar informou que existe policiamento na área. Esclareceu que o trabalho vem acontecendo, mas na maioria é de apreensão de adolescentes infratores. O que dificulta o trabalho da polícia, já que acabam soltos pela lei e voltam a cometer o mesmo.